Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço e ploro, pelo amor de Deus, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Nossa, tô até soluçando aqui, mano. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que vai ajudar a bagarar o canal. A gente tá chegando aos 25 mil inscritos e são mais de 1.800 vídeos, mano. Tem noção disso? São 1.800 forerásticos vídeos, são 4 vídeos por dia. Mano, não sei como é que eu consigo, eu vou enlouquecer. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas enfim, já me segue também no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, tá tudo na descrição. Lá vocês vão encontrar fotinho minha. Ai, ia meter com o daçai. Brincadeira, mas vai ter também. Mas enfim, me segue lá, arroba Rafa Nunes com SZ. Dado o recadinho, a gente tá com mais um rapzinho do Any Rap. Mano, a gente tá com o Karma Akabani. Prodígio Assassino, Any Rap, Prod Hunter. Mano, os caras são brabo. Inclusive, o primeiro link na descrição vai ser o canal original deles, então não esquece de ir lá depois, hein. Gente, dito isso, já comentem aqui um outro react pra mim fazer, seja do Any Rap ou de alguém, mano. Comenta aqui que eu vou responder, hein. Então, gente, dado o recadinho, já falei demais. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo aqui, mano. Eu acho que eu já fiz meu mersan, agora vamos pro vídeo, né, gente. Então, cortou pra tela de react. Cortamos aqui. Gente, só bora aproveitar. Então, bora lá. Psicólogos afirmam que não tem atenção dos pais pode fazer com que os filhos tenham comportamentos rebeldes. Eu acho que é por isso que eu acabei assim. Tô nem aí. Foda-se. As regras e a realidade. Eu não me importo nem um pouco com a merda da sociedade. Sempre tive algo errado. Talvez um gênio ruim. Talento pra um assassinato. Desde que eu nasci. Meu professor me falou que se eu tivesse razão, ele ficaria ao meu lado. Sempre me envolvi em brigas. Mas não tinha nota alta. Então nunca fui prejudicar. Certo dia eu enxerguei um aluno ser esbancado. E eu não deixei, evitei, quase matando o responsável. Eu protegi alguém mais fraco, então eu não terei problema. Mas meu professor me traiu. Ele é que o povo dá uma sentença. O aluno que eu defendi era dado mal. E o lixo que eu agredi. É um gênio que fazia o que quiser. Por que importa a classe? Ele era a história. No bastão de uns covardes. São um bando de hipócritas. Me mandi pras turma, é. Mas professor saiba que. Na minha mente cê morreu pra mim. Foi mandado pra pior turma e eu descobri a verdade. Desde a criatura em um ano matar a humanidade. Caraca, moleque, esse anime é muito fora. A gente precisa assistir um aciso. Eu tenho fumação e eu com minhas próprias mãos. As regras são que você ainda não pode nos machucar. Sua brigaça é me proteger, a mim é ter que te matar. Na guisa eu tô animado, vou vencer isso como for. Pois na minha vida eu sempre quis matar o meu professor. Veja o que o cara é forte. Um truque nasce pra tirar sua vida. Quando eu trouxe sua morte. Alô, foi quem come este pedido. Tô armado, preparado. Puro, sim, sei, vamos ver. Vem pra cima, parte agora. Um arado é com você. Alvinado com ações, te mostrarei quem sou. E eu prometo, eu vou nada, meu professor. Caraca, moleque. Para dar o copo outra vez. Enquanto isso, vou ferrar sua alma. Esmagando sua ideia, humedade sem sei. Vou continuar com truques sujos, atrapalhando sua alma. E se deseja, me impede, quer ver suas regras. E me mata. Se você é mesmo o meu professor. Não vai deixar eu me machucar. Então, se esse é mesmo o caso. Eu posso e consigo te matar. A decisão mais insana eu tomei. Volando de um penhaco pra morte. Eu vou sair vivo, eu não sei. Minha mente tá entrando em choque. Eu tô vendo minha vida inteira passar. Se me salvar, puxa o gatilho. E se eu morrer, você perderá. Professores. São hipócritas. Pelo visto, eu vou mesmo morrer agora. Olha só, mano, que incrível, galera. Desculpa, eu tô envolvido aqui, mano. Caraca, incrível mesmo. Parabéns, CMHerc, GVamper. Você tá maluco aí, Gitch. Eu tô olhando e me lembrando do anime, mano. Exatamente esse episódio. Muito da hora. Caraca, moleque, incrível, gente. Você tá maluco? Não esquece, então, deixar o like pro, mano, a Nerd Lap, né, mano. O primeiro link na descrição vai ser o vídeo originales. Enfim, dito isso, galera, eu curti muito. Como eu falei, esse anime é incrível, mano. Nossa, se vocês não assistiram, assistam. É Assassin's Classroom, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, é, mano. Mas, enfim, é muito bom. Tem na Funimation, tem na Crunchyroll, tem em outros sites. Eu assisti pela Funimation, mano. Incrível, dubladinho. Eu gosto de ver legendado, mas eu quis ver esse dublado, porque não é todo anime que tem dublado. Enfim, gente, se tu gostou, comenta aqui. Já comenta outro rap, um reactzinho, pra gente trazer gostoso aqui. Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com S e Z, não esquece. Tá tudo na descrição, se tiver alguma dúvida, como é que se escreve. Mas é Rafa Nunes com S e um Z no final. Então, gente, muito obrigado se tu chegou até aqui. Não esquece, o canal tem mais de 1.800 vídeos pra vocês assistirem. Bora lá, né? Então, gente, valeu, falouzinho, fui! Tchau, tchau, tchau.